Olá, Notícia F1 chegando pra você. Ralf Schumacher, tio de Mick Schumacher, é um crítico contumaz da equipe Haas. Por várias vezes demonstrou o sentimento de achar que o sobrinho não é tão valorizado na escuderia e não poupa palavras duras. E novamente isso aconteceu. Falando aos microfones da Sky Sports, Ralf já não acredita que a Haas vai optar pelo Mick para continuar como piloto da equipe americana. Ralf disse que a equipe Haas não lida da melhor forma com o sobrinho, que a exigência sobre ele é muito grande e isso tem impedido Mick de ter melhores resultados nas corridas. Ralf fala, Mick mostrou que há potencial, mas não importa o que ele fez, a equipe e Gunter Steiner nunca ficaram satisfeitos com isso. Ele emenda dizendo que o comportamento que a Haas tem com o sobrinho é fora dos padrões normais e parte para o lado pessoal. Falando até que Gunter Steiner não lida bem com o fato de Mick ter destaque na equipe, dando a entender que Mick tem mais destaque do que a equipe Haas. E para ele, a escuderia americana exerce uma pressão fora do comum sobre Mick. Ele está sob pressão constante para não cometer nenhum erro, caso contrário, não pode continuar trabalhando para Haas. Quando você está sob esse tipo de pressão, não pode dirigir livremente. Lembrando que esse ano, Mick Schumacher recebeu como companheiro de equipe Kevin Magnussen, que ficou um ano fora da Fórmula 1. Kevin retornou entregando bons resultados para o time e isso contribuiu para ofuscar um pouco o Mick e certamente o fez sentir uma pressão para entregar também resultados melhores. Mas alguns erros cometidos, batidas fortes que danificaram bem o carro, talvez tenham contribuído para que a Haas fosse atrás de outro piloto. E você, caro amante da Fórmula 1, acredita que Mick tem que ficar na Haas como piloto oficial? Ou ele ainda não está pronto para performar melhor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, conto com você para se inscrever aqui no canal, pois isso ajuda demais nós aqui diante do algoritmo do YouTube e nos motiva a continuar trazendo sempre novos conteúdos. Beleza? Se inscreve aí. No mais é isso, valeu, tchau, até mais.